Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, prazer Me chamo Luiz Alencar E o vídeo de hoje é pra mostrar o passo a passo De como fazer uma progressiva de ácido Em cabelos Cabelos com cor cosmética Cabelos com coloração A gente sabe o quão mais difícil Trabalhar Fazer um procedimento De uma progressiva ácida Em cabelos com coloração Com cor cosmética Porque a probabilidade de desbotar É muito grande Mas eu vou ensinar pra vocês todo o passo a passo Qual o melhor produto pra você estar usando Qual a melhor técnica que você tem que fazer Pra vocês Dar um resultado satisfatório Pra cliente de vocês Porque a cliente realmente Se frustra muito Quando o cabelo Ele desbota pra caramba Quando ela sai do seu salão Com o cabelo liso, perfeito Porém, com duas cores A raiz de um jeito E o comprimento de outro Ou com a cor totalmente Todo desbotado Se no caso, né Você trabalha no cabelo inteiro Primeiro Iniciar com Uma lavagem É importante É importante sim Você lavar os fios Até porque a cliente Geralmente chega com muito Levinho Com muito reparador de pontas No fio Vale ressaltar um ponto Bem interessante Se sua cliente Tiver com o cabelo limpo Ah, ela lavou antes de ir pro salão Ou ela lavou um dia anterior Ok Você vai lavar Mesmo assim Um cabelo Porque é importante Mas não tem necessidade De esfregar o couro cabeludo É bom a gente Não esfregar muito O couro cabeludo Por quê? Porque a maioria das clientes Tem sensibilidade Às vezes ela coça Aí fere o couro cabeludo E a gente sabe Que na hora Da aplicação do produto É impossível Encostar É impossível Não encostar Algum resíduo Ali no couro cabeludo É super normal E não tem problema nenhum Se encostar, viu gente? Porque o ácido É seguro sim Ainda mais se você Trabalha com uma empresa Série de responsabilidade Então pra evitar É Esse tipo de cômodo Você não precisa Esfregar tanto O couro cabeludo Lavar o cabelo Lavar os fios Não significa Esfregar o couro cabeludo É Após a lavagem Duas vezes No caso do cabelo dela Sequei em torno de 90% E Vim usando A progressiva Da Select One Esse Agora vamos entrar E no ponto Muito importante Porque sim Essa progressiva É a que eu indico Pra você Tá trabalhando Em cabelos Com cor Cosmética Pra você Não ter Tanto Desbotamento Na cor Ali do cabelo A Select One Ela tem ativos Ela tem vários ácidos Suaves Na sua formulação Além disso Ela vai ter ali O óleo de coco O colágeno hidrolisado Lumine System Esse blend de ácidos Novamente vou dizer São ácidos suaves Por isso Que eu sempre Uso ela Em cabelos Com cores Cosméticas Com coloração Nesse cabelo Foi aplicado Mexa por mexa A aplicação tem que ser Totalmente bem feita Vale lembrar que O tempo de pausa É muito importante No mínimo Uma hora É entre Uma hora A uma hora e trinta Se o fio For muito grosso Pode deixar Uma hora e trinta Por quê? Como a gente Não pode colocar Muita temperatura Olha Presta atenção nisso É um dos passos Importantes Porque primeiro É a escolha do produto Depois é o passo a passo Como você não pode Colocar muita fonte De calor Porque Senão vai sim Ocorrer O desbotamento Só que não tanto Quanto as outras Progressivas Então você deixa Um tempo de pausa A mais Viu? Pra deixar esse cabelo Bem amolecido A gente sabe Que o ácido Ele é trabalhado Através do tempo De pausa Então Quando você deixa Um tempo de pausa A mais O ácido Ele fica ali Amolecendo mais Ainda a fibra Facilitando Na hora Na hora De fazer O selamento Você vai precisar Selar menos E você vai até Sentir Isso Você vai sentir Que ele tá selando Até mais rápido Porque você deixou Um tempo de pausa Mais Então você sente Que ele sela Mais rápido E nesse lado Acaba aqui Facilitando Pra você não Passar tantas vezes Ali E a chapinha Nesse cabelo Eu deixei Em torno De uma hora Foi uma hora e vinte Eu só sei Que eu usei O papel filme Pra manter Esse Esse cabelo Úmido Porque é importante Também isso na ação Dos ácidos Sempre Durante Todo O processo Do tempo De pausa Esse cabelo Tem que ficar Úmido O cabelo Não pode secar Senão você vai ter Que reaplicar O produto Porque o ácido Ele só funciona Ali no cabelo Úmido Viu E vinte minutos Do restante Do tempo De pausa Eu vim Potencializando Com o fóton Na luz Azul Pra Dar mais uma Força Na potencialização Pra dar mais Brilho Também Ajuda Pra caramba Depois tirei Oitenta por cento Ali Do produto Vale Alertar Um outro ponto Aqui pra vocês Viu Muita gente Peca na hora De tirar A porcentagem Você tem que Identificar Que aquilo ali Realmente Que você realmente Tirou oitenta por cento Ali do produto Você não pode Deixar o cabelo Tão pesado De produto Porque senão Vai sim ocorrer Também Desbotamento Na cor Então Esfrega o cabelo Cinta Ah tá Tem ainda Muito produto Coloca ali Uma duchinha De água E pra você Ter esse equilíbrio Da porcentagem Você pode Diminuir a potência Da água Viu Pra você ter Essa base E não tirar Mais em um canto E menos em outro Aí eu vim secando 100% Não selei Com a escova Não fiz Uma escovação Só sequei 100% E vim com Uma chapinha Aí a chapinha Você vai Analisar Com o teste De mecha No cabelo Da sua cliente Com quantas passadas Esse cabelo Vai alisar Se ele vai Desbotar Qual a temperatura Você pode fazer Dois testes De mechas Com duas temperaturas Diferentes Pra você analisar A questão Do desbotamento Da cor E de quantas vezes Esse cabelo Vai ser necessário Alisar ali Nas passadas Após a chapinha Você lava Claro Esperar esse cabelo Esfriar Vai lavar Esse cabelo Nesse cabelo Eu não usei shampoo Então eu só Vim com bastante água Pra tirar 100% ali O restante do produto Até que Saiu um pouquinho De espuma Aquela espuma Ali é do resíduo Que ainda ficou No cabelo Depois de tirar 100% Somente com água Sem shampoo Eu vim usando A máscara Extreme Repair Pra ajudar ali A acidificar O pH do cabelo Por quê? Porque esse cabelo Por conta da chapinha Esse pH Ficou alterado Ele ficou alcalino Ele subiu O pH do cabelo Subiu Por conta da chapinha Da temperatura Então você trata o cabelo Pra baixar Esse pH do fio Deixar mais ácido Acidificar esse cabelo E ela vai dar Mais reposição lipídica Vai dar mais força No fio Porque também tem Colágeno hidrolisado Tempo de pausa A partir de 5 minutinhos Gente Não aplica A máscara Como se fosse Um condicionador Aplica e tira Não Deixa ali Pelo menos 5 minutinhos Viu Você vai ver Você vai ver a diferença Ali que fica o cabelo Depois de tirar Totalmente a máscara Vim finalizando Com a misturinha Do Absolute One Que é um BB Cream Da Prohal 12 e 1 Esse BB Cream Ele é excelente Ele tem proteção Vê Ele tem proteção térmica Ele vai ajudar No tratamento Dos fios Vai reduzir Os frios Além do cheiro Cheiro de rica Misturei com algumas gotinhas Do reparador E apliquei por todo O cabelo Depois vim Desembaraçando Os fios Aqui vocês já podem ver O cabelo Já sem o produto Como ele ficou liso Né Aí é já É Como eu falo Para as clientes Né É a hora da verdade É a hora da verdade É na hora que a cliente Ver o cabelo dela Se ficou liso Ou não E vocês podem ver Que ficou perfeito Vale lembrar Que vocês podem adquirir Todos esses produtos Da Prohal No site E com desconto Só usar o meu cupom Louise Alencar Que você ganha 15% de desconto E é desconto Pra caramba E vale lembrar Que a partir de R$199 O frete É grátis Viu Para todo o Brasil Olha só esse resultado Já colocou O seu like Não colocou Estou aguardando Deixa o seu like Que é importante Para mim Já botou Pronto Meus amores Esse foi o resultado Preste atenção Olha a diferença Da raiz Vocês conseguem focar Eu só trabalhei Na raiz E nem parece Então Super indico A Select One Cabelos com cores Cosméticas Cabelos com coloração Se você gostou Se você gostou Do vídeo Deixe o seu like Se você não gostou Deixe o seu like O positivo Viu Para me ajudar Qualquer coisa Podem comentar aqui Que eu vou responder Compartilhe o vídeo Se inscreva no meu canal Cheiro Até o próximo vídeo Beijão Tchau 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 Tchau